E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É galera, Juliano, Luiz Ambiel, Matheus e Missy Mirella estão na roça na Fazenda 2020 e um deles terá um sonho de perder 1 milhão e meio de reais caso não ganhe a prova do fazendeiro. Sendo que Luiz Ambiel já foi vetada, estamos trazendo uma enquete para ver quem vai ser eliminado nesta quinta-feira. E essa enquete era para votar para ser eliminado. E Juliano tem 9,22 Luiz Ambiel tem 48,08 Matheus tem 37,15 Missy Mirella tem 5,55 E assim o mais votado para ser eliminado é Luiz Ambiel E aí, você gostou? Que Luiz Ambiel pode perder o sonho de ganhar 1 milhão e meio de reais? Eu vou pedindo a vocês que deixem seu like, seus comentários e até o próximo vídeo E aí, você gostou?